Olá pessoal, me chamo Andressa, faço parte do grupo Original Portas e hoje vamos apresentar o nosso segmento industrial aqui da Original Portas. Hoje vamos mostrar mais de pertinho como são fabricadas as portas corta-fogos que são importantes para salvar a sua vida. Olá, eu sou o Leandro da Original Porta, responsável pelo setor industrial das portas corta-fogo. Na Original Porta, nós trabalhamos com excelência em produção, fabricação das melhores portas corta-fogo do mercado. Iniciamos pelo corte, utilizamos chapa com excelente qualidade, mediante esse processo de corte, ela vai para o processo de dobra. Nesse processo de dobra, temos profissionais especializados para fazer um trabalho com excelência e entregar o melhor. Essa porta é constituída com chapas muito robustas, um termo isolante chamado Land Cerâmica. A partir do momento que faz o fechamento dessas portas, ela vem com um perfil de acabamento para dar a melhor qualidade ao produto final. Vem só em portas? Vem para a Original Portas! Chama!